Inicia hoje, terça-feira, dia 2 de janeiro, o prazo para que proprietários de veículos do Piauí façam o pagamento do imposto sobre propriedades de veículos automotores, o IPVA de 2024. Quem realizar o pagamento da cota única ainda neste mês consegue um desconto de 15% sobre o valor do IPVA. Este ano o pagamento do IPVA vem com uma mudança e por isso os proprietários precisam ficar atentos. Para quem pretende pagar o imposto de forma parcelada nos anos anteriores, o início era a partir do mês de março, mas neste ano inicia em janeiro o pagamento da primeira parcela. É possível parcelar o pagamento em três vezes, ficando a primeira parcela para ser paga até 31 de janeiro, a segunda até o dia 20 de fevereiro e a terceira até 28 de março. Já quem deseja fazer o pagamento da cota única, ou seja, o valor integral do imposto, o governo aplica um desconto de 15% se o pagamento for realizado até o próximo dia 30 de janeiro e um desconto de 10% se o pagamento for realizado até 29 de fevereiro. A taxa de renovação do licenciamento anual dos veículos usados deverá ser paga até o dia 29 de março de 2024. Pagamento do valor total com desconto. 31 de janeiro, cota única com desconto de 15%. Até 29 de fevereiro, cota única com desconto de 10%. Pagamento parcelado, mas sem desconto. 31 de janeiro, pagamento da primeira parcela. 29 de fevereiro, pagamento da segunda parcela. 28 de março, pagamento da terceira parcela. O contribuinte pode imprimir o documento de arrecadação na internet na página da Cefaz, acessando o endereço eletrônico webas.cefaz.p.gov.br. E para pagar as taxas e multas relativas ao DETRAN, basta acessar o endereço taxas.detran.p.gov.br.licenciamento. Mais informações sobre esse assunto, você tem acessando o nosso portal, o cidadeverde.com.br.picos.